Fui pra Portugal, a gente fez 12 shows, 10 mil pessoas assistindo a gente, 10 mil no total. E aí, cara, muito foda, a gente ficou surpreso, 70% da plateia que foi assistir a gente era de português. 70%, 30% brasileiro. Não que não tenha tanto brasileiro a ponto de todo mundo ser brasileiro, é que o brasileiro olhava e pensava, 20 euros o ingresso, nem fudendo que eu vou dar 140 reais. No Brasil eu pago 50, vai se fuder, eu não vou. Aí os portugueses pagaram, foram assistir, legal pra caralho, gostam muito do nosso trabalho, eles consomem muito. Um dos vídeos mais vistos do meu canal é o falando sobre Portugal, 8 milhões de visualizações. 8 milhões de visualizações. Em Portugal tem 10 milhões e 300 mil habitantes, 10 milhões e 300 mil. O meu vídeo tem 8 milhões. Se eu fizer um esquema pirâmide bem direitinho, lá em Portugal, eu consigo chegar em todo mundo. Cara, muito português, é muito foda, porque eles consomem muito a cultura brasileira, eles consomem novela, música. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre ouço os portugueses falando, pô, a gente gosta muito do que vocês fazem, gosta muito do trabalho, eles sempre falam, só que não existe uma reciprocidade, porque a gente não conhece nada deles, né? Nada, nada. Quem é que consome alguma coisa de cultura portuguesa? Alguém? Ninguém, né? Esse dia na plateia o cara levantou, eu consumo. Eu falei, o quê? Ele falou, azeite. Eu falei, aí é foda. Azeite, meu irmão, é sério que você tá metendo nessa? Azeite e galo. Eu falo, azeite e galo é de araraquara, não tem nada a ver com isso. Mas existe, sabe por que eles consomem pra caralho? Porque eles têm o negócio da língua, eles entendem tudo que a gente fala. Só que é foda, porque a gente não entende o que eles falam. Não entende, não entende, não entende. É português o deles e é o português o nosso, mas o português dele é diferente do nosso. Eles conseguem entender o nosso português e nós não entendemos. Aí começam a falar assim, azeite, tá falando você. Não, e eu não tô fazendo uma imitação caricata pra tirar a sábado. Eles falam, eles dizem, eles dizem, eles começam a falar, eles comem as vogais. Então, por exemplo, eles não falam, foda-se. Eles falam, fuz. Parece que eles estão com asma, fuz. Eles não falam, coração, eles falam, coxão. Amo-te. Eles não falam, te amo, eles falam, amo-te. Quê? Eu amo-te. Não, eles começam a falar, você não consegue entender. Eles vão falando, você não tá entendendo. Você tá ouvindo o áudio duas vezes mais rápido. Mano, você acha que o carioca chia, que você não viu o português. O português é tipo um carioca com mau contato. Eles começam a falar assim, mas... Dá vontade de começar a tentar sintonizar no mamilo deles pra ver se você consegue acertar a frequência. Quando você tá chegando na rádio, mas não... Já ouve o radialista falando, mas não entende o que ele tá falando. Porra, é a mesma língua. Eu fico puto, porque eu fiquei 14 dias lá. 14 dias. Nos primeiros dias, eu até perguntava, o que você tá falando? E pra tentar entender. Porque a mesma língua deles é português, e o nosso é português. E eles conseguem entender. Eu faço a pergunta, eles entendem, e eles respondem, eu não entendo. Tá entendendo que fica... Onde que fica tal rua? Parece que eu fui na aula de falar e faltei na de ouvir. E eu li, eu comprei livros lá, eu tenho autores portugueses que eu gosto muito, que eu li já três livros, entendi tudo. Escrito, entendi tudo. Ouvindo, eu sou um Joaquim na teoria e um Wesley na prática. Eu não... Cara, é português. É português. E o deles é português. Por que se eu tô nos Estados Unidos? E o cara começa a falar comigo. Eu não sei falar inglês. Então, pra mim, sempre que tem uma americana falando, fica assim. Eu já meto um sorry, I don't speak in English. Sorry, I don't speak in English. Eu meto aqui. Que isso aí confunde o gringo pra caralho também. Que você tá falando inglês, que você não sabe falar inglês. Sorry, I don't speak in English. Ele fica, mas você tá falando inglês. Se eu tô na Argentina, e o... O irmão começa a falar. Eu já meto um... Irmão, irmãnito, desculpe. Desculpe. Eu não hablo espanhol. Eu já... Eu sei falar em todas as línguas que eu não sei falar aquela língua. Eu sou... Qual que é o nível de poliglota que você é? Todas as línguas eu sei falar que eu não sei falar a língua. Então, eu falo... Eu não hablo espanhol, irmão. Eu não hablo. Agora, em português, como é que eu vou falar... O cara falando em português comigo, eu falo... Desculpa, eu não falo em português. Eu não... Ai, é a mesma língua, bicho. É a mesma língua. Você tá ouvindo um áudio duas vezes mais rápido, no WhatsApp. Sabe aquela brincadeira que tinha na quinta série? Que você começava a falar com seu amigo? Você começava... Você começava... Você fala... Na cara dele. Viver em Portugal é como se eu estivesse constantemente na quinta série. Dá a impressão que todo português tá te zoando, que ele começa a falar assim... Você faz o quê? Ele... Peguei mais um brasileiro aqui, Joaquim. Mais um. Caiu aqui, Joaquim. Sabe que existe uma lista de nomes que pode colocar no filho, lá em Portugal? Não é desencaralhado igual o Brasil. Coloca aí. Pode colocar. Sulianeide aqui no Brasil. Pode colocar Sulianeide. Em Portugal. Ah, eu queria chamar minha filha de Sulianeide. Não. Na Europa, não. Pelo amor de Deus, né? Também não precisava chamar todo mundo de Maria e Pedro, né? Mas não tem, tipo, Swellen. Não tem Stephanie. Você não vê Stephanie em Portugal? É Stephanie o nome dela? É isso? Não vê pobre. Não tem... Por isso que não tem o nível de pobreza para na Stephanie's. Wellington. Isso aqui é o português chamado Wellington. Qual foi a última vez? Cara, é a mesma língua. É a mesma língua. Tanto que tá tendo... Só que é a mesma, mas ao mesmo tempo não, né? Tá tendo alguns pais conservadores lá. Saiu uma matéria que alguns pais portugueses estão revoltados, porque os filhos estão falando de maneira brasileirada. Saiu uma matéria grande lá e chegou aqui também. Alguns... Como que a gente chama aqui no Brasil? Que é os imbecis, né? Que em qualquer lugar do mundo tem imbecis. Então, tem também. Ah, meus filhos estão falando... Isso é muito perigoso para a cultura portuguesa. Os brasileiros estão abrasileirando a nossa língua. E aí eles estão meio putos, que estão abrasileirando, que as crianças veem muito o YouTube. E aí estão assistindo muito o Lucas Neto. E por isso você está falando de maneira brasileirada. E eu falei, pais portugueses, vocês que estão presentes, vocês tinham que se preocupar mais dos filhos de vocês. Está vendo o Lucas Neto. Esse é o pior. Falar em português do Brasil é o menor dos seus problemas quando ele está vendo o Lucas Neto. Que daí, para falar igual um idiota, é dois toques. Então, cuidem das crianças de vocês. A matéria é, os brasileiros estão roubando o nosso português. As crianças, ao invés de chamar de autocarro, estão chamando de ônibus. Ao invés de chamar de relva, estão chamando de grama. Ao invés de chamar de frigorífico, estão chamando de geladeira. Eles estão indo para o mau caminho. Nossa, que perigo, hein? Que criança delinquente. Cuidado com esse menininho, hein? Daí, de chamar de grama para fumar um crack é dois toques. Que aprende a falar grama e depois pede um grama de cocaína. É isso. Esse é o caminho que percorre o Brasil, o português idiota. Não, eles vieram falar. Ah, vocês roubaram o nosso português. Nós não roubamos nada. Vocês deram para nós? Deram, não. Enfiaram goela abaixo. Eles enfiaram goela abaixo. Que nossos índios sabiam falar. Os índios não eram mudos. Os índios falavam. Eu não sei falar na língua indígena, mas eu acho que era... Então, os índios falavam. Aí os portugueses vieram para cá, enfiaram goela abaixo. Toma o nosso português. Aprende a falar português. Cobre essa teta. Índia, cobre essa teta. Coloca esse Jesus Cristo pendurado no teu pescoço. Eles que empurraram para nós. Então, nós não estamos roubando o português de ninguém. Nós estamos devolvendo com melhorias. É isso. Porque eles têm o português deles. Nós respeitamos o português deles. É quadradinho. É o mesmo português, mas troca as ordens das palavras. O que faz confundir a nossa cabeça. Por exemplo, falar hora, eles não falam a hora igual nós. Qual é? São sete e quinze, meu irmão. Vai, vai, que vai estar atrasado. Não, é sete e um quarto. Quanto tempo falta para chegar? Um quarto de horas. Olha, você tem que... Um escritor que está falando a hora para mim? Que porra é essa? Nós tínhamos um show, era às nove. Nós chegamos no hotel às cinco e pouco. Aí falamos, que horas que a gente vai sair para o show? Perguntamos para o produtor local. O produtor local fez, oito menos quinze. Aí nós dos quatro amigos, todo mundo se olhou com a cara de quê? Que horas? Oito menos quinze. E saiu. E aí foi todo mundo para o quarto pensando, que horas é oito menos quinze? Sabe aquele meme da Nazareta Tereço, que ela vai fazendo as contas? Era eu indo para o meu quarto, oito menos quinze. Oito menos quinze dá menos sete. Mas existe a hora menos sete? Que horas que é menos sete? Não, oito menos quinze é três. Oito menos três é duas e cinquenta e dois. Mas o show é às nove, não faz sentido. Não, os caras foram no meu quarto e eu estava escrevendo nas paredes. Que horas é? Calma, calma. Talvez aqui que eu tinha que aplicar a Bhaskara. Talvez esse momento. Nunca usei na minha vida. Eu acho que é agora que eu... Então nós não roubamos nada. Nós estamos devolvendo com melhorias. Nós estamos dando um jeitão brasileiro. Porque existe o português. É o mesmo português, mas tem o português brasileiro, que ele é um pouco, como é que eu posso dizer? Ele é um pouco mais... Ele é... Descomprometido. É isso. Que o brasileiro, por exemplo, eles têm a palavra problema. O brasileiro tem a palavra problema, 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 problema. Pobobrema. Não consegue pegar uma palavra e abrir ela pra caralho. Que a gente tem esse dom da palavra. O brasileiro tem o dom da palavra. Que a gente consegue falar mais palavras. E fala a palavra errada, que às vezes é melhor do que a palavra certa. Diga-se de passagem. Nesse dia eu tava falando que o brasileiro fala errado, uma mulher na plateia ficou brava. Fala, nossa, que engraçado, hein? Aí todo mundo olhou pra ela e falou, nossa, que engraçado. O humorista querendo diminuir nós. Eu falei, é isso? É aí que eu queria chegar. É aí que eu queria chegar. Porque algumas palavras comunicam melhor que outras. Por exemplo, a palavra diminuir é muito melhor do que a diminuir. Você prefere ser diminuído ou diminuído. Tá entendendo? Algumas palavras comunicam melhor do que a correta. Testemunha. A testemunha, ela tem muito mais a dizer do que uma testemunha. Você tá entendendo? O cuspe é mais molhado do que o cuspe. A televisão é chata. A televisão é legal pra caralho. Meu irmão mais novo, ele falava ar-condicionador. O ar-condicionador é mais refrescante. O imbigo. O imbigo. O imbigo, ele é mais da galera do que o umbigo. O umbigo é sério. O umbigo é antissocial. O imbigo, ele tá pra jogo. O advogado. O advogado. Eu quero que um advogado me represente. O mindingo. O mindingo é mais fodido que o mindingo. Ai, me ajuda, eu sou um mendigo. Se acha. Ai, eu sou um mindingo. O mindingo. O mindingo vem bêbado de fábrica, o mindingo. Entendeu? O cocrante. Olha a palavra cocrante. A palavra cocrante, ela é mais crocante do que a crocante. Cocrante. O cocrante, ele já vem quebrando na boca o cocrante. Cocrante. O nosso português é bom, o nosso português é maneiro. A gente consegue abrir pra caralho. A gente pegou as palavras, tá bom, a gente tem isso de palavra, vamos melhorar isso aqui, vamos dar uma desencaralhada. Você chega num português e fala obrigado, ele vai falar de nada, disponha. Chega no brasileiro e fala obrigado. Fala obrigado. Ele devolve o obrigado. Disponha de nada, imagina, imagina. Não tem de que, não tem por onde. Obrigado eu. Foi nada, foi nada, é muito... Foi nada, você tá desfazendo obrigado, obrigado. Foi nada, pô, qualquer retardado fazer isso aí. Eu é que agradeço, eu é que agradeço. Explode a cabeça do português, você fala eu é que agradeço. Chega em Portugal, o português fala obrigado, você fala eu é que agradeço. Foi tu agradece. E ele já dá o círculo completo, ele faz. Entendendo? Mas nós não estamos roubando o português de ninguém. É o mesmo português, mas é diferente tanto que eu falava, eles entendiam, eu queria entender. Eu quero morar em Portugal, daqui uns 4, 5 anos eu vou fazer um intensivão de português, eu vou fazer um fisque. Um fisque de português pra morar lá. Porque eles falavam e eu não entendia nada, bicho, eles começavam a falar isso. Nas primeiras vezes eu até tentava entender, eu tentava, ah, você falou e apertava, talvez eu fechando um pouquinho o olho eu consigo, e aí não conseguia entender. Aí passou o segundo dia, eu já só concordava, falava é, 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 aham, aham, qualquer coisa que eles falavam, é, é verdade, aham, 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 aí eu não sei como eu não fui enrabado lá pra falar a verdade. Eu concordava com tudo, se eles quisessem, eles tinham me comido com consentimento, porque eu concordava com tudo. Aham, vai, vai. Aliás, só um parênteses, os gays deles são muito fortes, tá? Os gays, eu vi os gays lá, os gays são fortes, os gays europeus, não sei o que que eles estão tomando lá. Não que os nossos gays não sejam fortes, vai na Smart Fit pra você ver, eles estão bem fortes. O que eu tô falando aqui, os gays deles são mais fortes que os nossos. Se tiver uma guerra entre gays, os nossos vão tomar um pau. E não é nem no sentido bom. Os gays deles são fortes, tá? Os gays deles. Os gays de respeito. Enfim, só concordava. Acho que foi assim que os portugueses tomaram o Brasil dos índios. Os índios não entendiam, os portugueses chegaram aqui e falaram, opa, esse, o índio falou, tá bom, tá bom, o Brasil é nosso. Que nessa frase ele tinha falado, vou pegar o Brasil, sou trouxa, tá bom. Aliás, essa história de descobrimento pra mim é muito mal contada. Tá muito mal contada isso daí. Como é que vocês descobrem um lugar que já tem gente? Como é que descobrem um lugar? Meteram louco, meteram louco. Chegaram aqui e falaram, ah, descobri, e os índios, olha eu aqui, meu irmão, não tô vendo ninguém. Isso aí chama invasão, isso aí chama invasão. Eles descobriram um lugar que já tem gente, já, como é que isso é invasão, caralho? São MST do mundo, os portugueses são MST, Pedro Alves, Cabral Bolsa, eles chegaram. Descobriram o Brasil que já tava descoberto. Nossa, que engraçado. Não, muito mal contada essa história, cara. E sabe que eu fico puto? Porque existe duas versões, né, da história. Na verdade, eu tenho dois motivos por que eu fico puto. Primeiro, porque eles, quando você vai passear lá, eles pedem a passageira, passar de volta, qual hotel você vai ficar, quantos dias, quanto dinheiro você tá levando pra ver se você tem o suficiente só pra ficar um tempo ali e depois ir embora, porque eles não querem muito tempo. Falei, ah, que engraçado, começou agora esse negócio de não poder ficar muito tempo no lugar que não é seu, né? Não falei isso, senão eles iam deixar entrar. Meu irmão, meu irmão mais novo, tá morando lá há dois anos. Meu irmão mais novo, tá morando lá há dois anos em Portugal, tá com vídeo de turista ainda. Pensa num turista que demora pra conhecer as coisas. Ele para no museu. Cada dia ele conhece um quadro do museu. Há dois anos. Eu não sei se você sabe, existe uma história que o Brasil, ele foi colonizado pelos piores portugueses, os mais malandros que tinham. Por isso que o brasileiro tem esse jeitinho. E agora meu irmão tá morando lá. faz dois anos, nós só estamos devolvendo. Se eles virem reclamar, no final do ano eu vou mandar meu irmão mais velho. Devagarzinho nós estamos recolonizando. E aí, eu fico puto por duas coisas. Primeiro isso e segundo que eles não conhecem a história. Eles descobriram o Brasil, nós somos maiores e eles não conhecem. Não cai nem na prova de história dos portuguesinhos. Vai cair na prova, professor. Não, tô foda-se. Existem duas versões, né? Existe a versão de que Pedro Álvares Cabral, ele estava em casa e saiu pra descobrir o Brasil, já sabendo que ia pro Brasil. Estava em casa e falei, opa, tô fazendo nada. Maria não quer nada comigo. Maria não quer me dar cona, que ele chama a buceta de cona. Eu acho engraçado. É, por causa da concha, cona. É, por causa disso. Sabe como que eles chamam o pau? Vergalhão. Cria muita expectativa, não é não? Vergalhão. Eu tava conversando com a portuguesa e ela falou, manda uma foto do teu vergalhão. Falei, não vai por esse caminho, não vai por esse caminho. Vergalhão. Manda o da ripa, serve a ripa. Então eles chamam de cona. Sabe como que eles falam nos lábios da buceta? Nas bordas da cona. Olha que poético, não parece o início de um poema. Nas bordas da cona, deitei minha cabecinha. Nas bordas da cona tão pequenininha. Enfim, Pedro Alves Cabral tava, opa, tô fazendo nada, Maria não quer me dar cona. Tô sabendo que tem um lugar que tem uns terreninho bom pra construir. Ok, Google Brasil. E aí ele fez... Não gosto dessa versão. E aí tem a segunda versão, que é o Pedro Alves Cabral estava indo resolver uma treta na Índia e acabou se perdendo. Eles mandaram uns portugueses pra tretar lá com os indianos. Aí tomaram um pau. Falaram, é, nós vamos chamar a galera que tá fodido. Eles voltaram pra Portugal. Falou, vamos mais uma galera lá pra resolver esse problema. O Pedro Alves Cabral montou o navio dele lá, o cruzeiro. Altas emoções em mar com o Pedro Alves Cabral e o Roberto Carlos já tocava na época, mas não tava estourado. E aí eles pegaram pra ir pra Índia. Só que aí eles foram por outro caminho. Eles foram, o Pedro Alves Cabral, vamos por aqui que não paga pedágio. Ele meteu o louco e se perdeu. Só que eu não sei se já viram o mapa mundi. Tipo, Portugal e Índia e Portugal e Brasil é muito diferente. Esse maluco se perdeu muito, assim, ó. Muito, muito. Ele tava perdido, todo mundo falando, Pedro, você tá perdido? Eu tô perdido. Opa, eu conheço tudo aqui. E a tripulação falando, coloca na bússola, Pedro. Eu conheço tudo. Foi o primeiro taxista da história. Perdido e não queria colocar na porra do GPS da época. E aí eles se perderam, só que eles não pararam no Brasil pra descobrir o Brasil. Eles pararam no Brasil pra dar uma esticada, porque eles estavam perdidos há muito tempo. Falou, ó, terra vista, vamos parar, tô vendo um grau, tomo uma coquinha. Toma uma coquinha, dá uma esticada e dá ali pra... Essa é a minha versão, tá? Não vai cair no Enem, essa é a minha versão, mas é... Versão do diretor. E aí eles pararam e descobriram o Brasil assim. Só que como que eles descobriram um lugar que já tinha gente? Isso que eu fico revoltado. Como é que você descobre um lugar que já tem gente? Eu acho que no momento que eles desembarcaram aqui, não tinha ninguém pra receber eles. Então ali não tinha ninguém e eles falaram que não tem ninguém em lugar nenhum daqui. Tá entendendo? Eles pisaram na praia e falaram... Opa, tem alguém aqui? Ó, gajos. Rapariga, tem alguém? Alguém aqui? Tem alguém aqui? Ok, é meu. E aí eles... Porque eles não viram ninguém ali e pegaram pra dizer. Tipo, você chegar numa casa, entrar no terreno, não tem ninguém no quintal. Falaram, é minha agora. E a pessoa lá dentro da janela, ué, mas é, não é não? Aí tem a versão que falam que eles deram uns espelhos pro índio. Porra, der uns espelhos... Esse maluco que fez o rolo no Brasil por uns espelhos? É muito ruim de rolo. Esse daí é muito ruim de jogado. O maluco trocou o Brasil por espelhos. Se tivesse vivo, eu trocava um Land Rover num Tempra. Olha, vou abrir uma paleteria. É o tipo de pessoa que abrir uma paleteria em 2022. O maluco trocou... Olha as ideias desse idiota, bicho. Como é que você dá notícia que você trocou o Brasil todo por espelho? Imagina ele chegando dando uma notícia. Fui contar pros caras com os espelhos assim, ó. Rapaziada, olha o que eu tenho aqui. Mostrando os espelhos assim, ó. Nunca vi o espelho. Imagina você ver o espelho pela primeira vez. Caralho, via, que que é isso aí? Olha aqui, olha aqui você. Ô, Robson, para, tá doido, vai me... Isso é magia, hein? Robson, é, caralho, é índia, é índia. Robson, que porra de magia é essa? Não é magia não, é você que... Para, filha da puta! Isso é magia, não é não. Pode olhar, pô, não vai acontecer nada. O maluco olhou e fez... Caralho, olha eu ali. Caralho, mentira que eu tenho essa franja e ninguém falou nada. Pô, na moral mesmo que eu tô andando com essa franja aqui há 15 anos e ninguém falou nada. Legal, legal, hein? Eu achei que vocês eram meus amigos. E aí todos os índios vendo o espelho dando cacara, assim, meu Deus, é eu, vai entrar. E eles, tipo cachorro e gato batendo no espelho assim, porque eles nunca viam o espelho. Então eles ficam, caralho, da hora isso aqui. Da hora, porra. Eu e o Robson, eu tenho mais um monte disso aí. Trocou no quê? Trocou no quê? O que que você trocou? Espelho, espelho. Trocou no quê? O que que você trocou, Robson? Ah, um terreninho aí, porra. Qual? No Brasil, o cara tá aqui no Brasil. Certeza que alguém falou, vai te trocar, você vai te trocar. Você não é doido de fazer isso? Robson chegando com os espelhos. Ô, Pedro, tem como não mais... Lembra quando você ia no mercado e comprava alguma coisa errada? Foi ele chegando. Ô, Pedro, tem como você pegar que eu troquei um... Fica só com o rio, só o cara. Português. Engraçado que eu fiz esse material. Assim que eu voltei pro Brasil, eu contei essas piadas. Aí depois eu recebi mensagem de gente falando. Ah, Afonso, você tá exagerando. O português não fala assim, desse jeito que você tá falando. Falei, juro que ele fala. Juro, juro. E aí eu tenho que comprovar. Tem um comediante amigo nosso, Hugo Souza, que ele substituiu o Thiago durante os primeiros shows da turnê, que o Thiago pegou Covid. Um dia, dois dias antes de começar a turnê. Ele foi pra Europa antes e aí pegou o coronavírus. Ia ganhar em euro, perdeu quatro, se fudeu. Aí ele... Não, ele pegou, mandou mensagem no grupo dos quatro amigos. Rapaziada, tem uma notícia boa e uma ruim. A gente falou qual que é a ruim, já preocupado. Ele falou, testei positivo pra Covid. Falei, puta que me pariu. E a boa? Ele falou, a boa que foi em Amsterdã. Ele ficou... Ficou preso em Amsterdã. Imagina. Nossa preocupação não era quando ele ia sair. Era se ele ia querer sair. Essa era a nossa preocupação. Não, ele mandando mensagem. Nossa, rapaziada, tô muito triste. Queria estar com vocês. A gente falou, não, deve estar sofrendo. O menininho deve estar... O leãozinho do Proérdia deve estar tão triste de estar preso em Amsterdã. Fazendo anjinho nas maconhas. Tipo, né? E aí o Hugo Souza, ele substituiu o Thiago durante os quatro primeiros shows. O Thiago chegou depois e, mesmo assim, ele continuou com a gente. Que ele é um dos melhores comediantes em Portugal. Uma grande amizade que a gente fez. E ele fez todos os shows, recebeu direitinho. A gente não quer ficar mal falado lá em Portugal, né? Então pagamos direitinho. Se eu não me engano, foi sete ou oito espelhos. Ele... E aí o Hugo... Aí eu mandei um áudio agradecendo o Hugo, porque eu peguei uma amizade. Eu conheci ele pela internet, mas peguei uma amizade muito legal. Ele é muito gente boa. Aí eu mandei uma mensagem agradecendo o Hugo. Obrigado, Hugo, por ter feito a turnê com a gente. Muito obrigado mesmo e tal. Aí ele mandou uma mensagem respondendo. Só para vocês verem que eu não estou exagerando. Olha a resposta dele. Amiga Fonsso, é só para agradecer os contatos que vocês fizeram aqui. Já sabes qual é a situação que eu recebi. Duas vezes, duas vezes. Amiga Fonsso, é só para agradecer os contatos que vocês fizeram aqui. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Olha, talvez agora eu não entre mais em Portugal. Talvez depois disso eu não entre. Sabe o que eu estava pensando? O seguinte, o Portugal tem 10 milhões e 300 mil habitantes. 10 milhões e 300 mil, 400 mil habitantes, mais ou menos. 10 milhões e 400 mil. No Brasil, tem 212 milhões de pessoas. Se a gente quiser, bem organizadinho, a gente toma um Portugal deles. Se a gente quiser, a gente fecha uns 5 cruzeiros, pega o do Wesley Safadão, do... Mas se a gente quiser, a gente toma de novo. Chega na moral lá. Fala, ih, descobrimos aqui. Opa, mas nós estamos aqui. Fala, é, viu como é ruim? Viu como é ruim? Transformamos um pequeno Brasil. Onde você mora? Grande Brasil ou pequeno Brasil? Pequeno Brasil. Fora que nós já temos brasileiros lá. Não precisamos nem levar daqui. Já temos infiltrado lá. Ó, vou dar fita, hein? Vou dar fita para você. Não, a gente... É que a gente não quer. Não vale a pena entrar nisso. Porque 10 milhões... 10 milhões de pessoas tem 7 da manhã na Sé. Se a gente... 7 da manhã na estação, 7 tem 10 milhões de pessoas. Dá para chamar de Portugal a Sé, se a gente quiser. E ninguém consegue entender nada do que eles estão falando lá. Então é igualzinho. Se a gente quiser, a gente toma. Porque não vale a pena entrar nessa briga. Agora não vale a pena. Não vale a pena. Não, é porque eles são assim com a Alemanha. Você não quer arrumar briga com quem é assim? Com a Alemanha. A Alemanha não é conhecida por aceitar bem brigas, né? Os caras já brigaram duas vezes com o mundo. Você quer brigar com alguém que já brigou duas vezes? Ah, eles perderam. Mas brigaram. Ah, mas eles brigaram faz 80 anos. Mas brigaram. E sabe brigar ainda. Se quiser, nós vamos. Nós vamos tomar um pó. Vai ser tipo o Windows Popó. Você quer? Vale frisar que nós é o Popó. Não, nós é o Windows. Nós é o Popó. Nós é o Windows, sou pra caralho. Desgraça. Aliás, o Windows também. Como é que... Não tem um amigo pra falar? Não tem um amigo pra falar? Ah, eu vou lutar com o Popó. Calma, como é o bosta, o Windows? Não tem... Eu gosto muito dele, a gente conversa, mas eu não tenho essa intimidade. O que eu queria? Mano, vai se fuder. Ai, ele está mostrando pro Brasil o que é coragem. Vendo o que era impossível, foi lá e tomou um pau e tomou um pau. Eu ouvi uma entrevista do Popó falando que queria tirar o lutador de dentro do Windows. Tirou o lutador, tirou o contador, tirou todas as profissões. O cara tem um jato e está brigando na mão. Está com o jato na cara do Popó. Não, o cara vai brigar, bicho. Não, o radialista, agora todo mundo acha que os comediantes querem brigar com todo mundo também. Estou mó com medo de andar na rua. Quer brigar comigo também? Não, não, não sou o Whindersson, não, trouxa. Não, eu dei uma entrevista em Maringá e aí o maluco, o radialista perguntou. Afonso, se tivesse que brigar com alguém aí, a hype, né, você iria? Eu falei, acho que não, claro que não. Eu não tenho ideia de como é que briga, eu não sei como começa, eu não sei nem como é que dá o problema. Eu tenho mó medo de começar a brigar, dar um soco e doer. Ele falou, nada a ver, parou, parou. Eu tenho mó medo. Claro que não, não brigaria não. Ele falou, não, se valesse um dinheirão. Aí eu falei, aí é foda, né? Ele falou, se valesse um dinheirão, você pudesse escolher. Eu falei, ó, ontem, indo para Maringá, eu peguei um voo em Guarulhos. Eu estava sentado na fileira 2. Na fileira 1, tinha uma senhora de uns 90 anos, de muleta e meio cega. Talvez com ela, com ela talvez, talvez ainda, porque ela tinha uns 90 anos. Ela é da época que o marido batia na mulher. Então ela aguenta a porrada. Talvez. Não, eu não brigaria. Nada a ver, mano. Você está brigando com... Por que você está brigando com o Popó? Não faz sentido. Se fosse com o Vitão, beleza, agora com o Popó. Porra, que Popó de nada. Se a gente quiser, a gente toma Portugal para nós. Se a gente quer. Não vale a pena agora. Estou esperando. Vamos esperar um pouquinho. Se o Bolsonaro ganhar, a gente organiza essa caravana. Se o Bolsonaro ganhar, a gente vai e toma. Eu falo, gente, não está ficando dando... Levamos o Ciro, que só assim para o Ciro ganhar também, só... Com aquele tanto de habitante. O Moro fala, ah, eu queria ir. Não vai, Moro, não vai. Te apresentar um amigo meu. Popó, vai, vai conversar com ele. Ah, eu não queria ir, obrigado. O que aconteceu? Como é que você quer ser candidato a presidente falando? Ah, eu queria ser o presidente. Ele fala assim, dá uma raiva que ele faz. Ah, lava jato. Portugal. Ah, eu não quero arrumar discussão com o português. Você não quer discutir com o português. Você não vai querer discutir com o português. A discussão deles, parece que eles estão discutindo em 1500 ainda. Já viram? Joga no Google. Discussão de português. É muito engraçado. É muito engraçado. Eu, eu... Apareceu para mim, não sei se por causa do algoritmo a gente está em Portugal, apareceu para mim no Twitter uma discussão de dois portugueses, uma discussão de internet. Internet costuma ser a terra de ninguém, onde as pessoas se xingam de maneira desencaralhada. Só que aí estava lá os portugueses discutindo, basicamente a cena é essa. Tinha uma mina, postou uma foto num provador assim com a raba meio empinada, postou uma foto, ela fez num provador de uma Renner lá de Portugal. E a legenda da foto era, para o meu ex ver o que eles tivessem a perder. A portuguesa escreveu isso, para dar uma cutucada no ex dela. Aí veio um maluco x e comentou na foto dela, que as vossas calças ainda tem a etiqueta, para dar uma cutucada. E deu uma risadinha. Aí ela veio embaixo, que não conhecia o cara, e comentou já brigando. Alguém te perguntou algo, gajo? Bom, me pareceu que calado eras um poeta. Aí ele veio e comentou embaixo, poeta que é poeta, não guarda para ti os poemas? E assim, ixi, começou a esquentar, hein? Aí ela veio embaixo e respondeu, não sabia eu que estavas a discutir com o novíssimo Fernando Pessoa. Aí ele veio e respondeu, tu lave a sua boca enlameada para falar do poetinho Fernando Pessoa. E ela veio e arrematou, então mete o teu poema num sítio que eu cacei que vai apanhar morangos. Olha essa discussão, bicho. Você quer discutir com essas pessoas? Parece que foi o José Saramago que escreveu a discussão. Não, se fosse no Brasil, essa mesma cena, uma mina posta uma foto do carraba empinada na C&A, fala para o meu ex ver o que ele está perdendo, aquele trouxão. Já ia começar cutucando. Aí vinha um cara X e comentava, que as suas calças estão com a etiqueta ainda? Ha, 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 ha. Ela já vinha embaixo e falava, por que você não vai tomar no meio do olho do seu cu? Esse é o seu comentário dela. Esse é o seu primeiro comentário. O de baixo ia ser, vixe, vai deixar. Aí ela ia, cala a boca, sua puta. Já ia começar a discussão na internet. Vai ver essa etiqueta da calcinha da sua mãe e fica de fora quando ela esfrega a buceta naquele cabo de vassoura, de puteiro, no beiro da estrada, bloqueado. É essa a discussão no Brasil. Você não quer discutir com um brasileiro. Você não vai querer discutir com um brasileiro. Brasileiro é bom de ofender. A gente é ruim em muita coisa. Agora, ofendendo, não tem ninguém melhor que a gente. Ofendendo, eu já viajei para alguns lugares. Ninguém ofende melhor que nós. Você vai ver Estados Unidos, americano. Língua inglesa. Qualquer pessoa de língua inglesa. Ou querendo xingar. Fuck you, motherfucker. Asshole. Fuck you. Shut up. Asshole. A entonação é boa. Aí você consegue entender porque ele está xingando. Mas a palavra não causa tanto impacto. Você vai ver o francês. Enculé. Enculé. Enculé é o corno. Buffon. Buffon, merda. Buffon. Que é o palhaço de merda. Palhaço de... Buffon. É fraco. Você vê o próprio argentino. Irro de madre, boludo. La concha de tu madre. Irro de madre, boludo. Mano, boludo para mim. Boludo para mim é elogio. Se eu estou no trânsito, eu fecho alguém. Um argentino coloca a cabeça. Irro de madre, boludo. Eu falo, opa, obrigado, meu irmão. Mas não é só bola, não. Aqui tem vergalhão também. Eu já dou ele logo na cara dele. Já respondo. Irro de madre. Não, você vai queimar. O japonês, se for para o Japão já. O japonês, ele é conhecido por ser um povo calmo. Então, dificilmente eles vão discutir. Mas, se for discutir, ele tem os palavrões dele. O bacá, bacá, é burro. Então, ele fala, ó, ó, bacá. Então, a gente tem mais medo da preparação do que do xingamento. Porque a preparação, ele vai virar super saído. Ó, ó, ó. Arrô, é estúpido. Arrô, estúpido. Pode jogar no Google depois. Às vezes, existe essa palavra. Arrô, estúpido. Você vê, o próprio português discutindo. Tu acha que eu sou um caguelhão? É isso a discussão dele. Cabrão, tu acha que eu sou um caguelhão? Eu meto no meu vergalhão, meu vergalhão. É ruim. Agora, vai o brasileiro. Vai tomar no meio do olho do seu cu arrombado do caralho. A gente já faz um combo de xingamento. Vai se fuder. Vai pra puta que te pariu. Vai chupar um canavial de rola. Vai dar meia hora de cu com o relógio parado. O brasileiro já coloca uma detadura no cu e sorriu pro caralho. Eu sou o fila da puta. O brasileiro, com a palavra, ele já dói. Esse dia eu tava parado no semáforo. Tinha dois malucos. Um deles tava muito puta. Ele tava... É foda, velho. Não dá pra confiar nas pessoas. É foda, é foda. E eu só tava escutando. E ele é foda pra caralho. Porra. Olha, eu vou te dizer, hein. Se o filho da puta voasse, não dava pra ver o céu. Olha... Olha a riqueza dessa língua. Se o filho da puta voasse, não dava pra ver o céu. Imagina, você começa a falar umas besteiras. Começa a entrar numa de ser filha da puta e começa a flutuar. Donato, você vai... Não, que esse negócio da vacina não funciona. Eu prefiro não sei o que lá. Donato, começa a flutuar. Os aviões falando. A gente não vai conseguir pousar. A tribulação. Porque temos um grande número de filhos da putas. Fechando a vista aqui em Comunhas. Pelo jeito, é tudo filho da puta do Faria Lima, senhoras e senhores. Não, o brasileiro é bom com a palavra. O brasileiro é bom adjetivando. A gente é bom com expressões. Porque tem umas expressões que a gente tem que eles não têm lá que dão uma riqueza pra uma história. Por exemplo, eles não têm a expressão fio-terra. Eles não têm a expressão fio-terra. Eles não têm. Eles têm dedado no cu. É direto. Eu falei, tá, mas como que vocês... Eles falam que se tomar uma dedada no cu, você chama do quê? Eles falam, experiência ruim. Eu falo, não, mas daí é... Uma questão de ponto de vista. Porque o fio-terra, ele causa um impacto na história. Chega pra você e fala, Pô, tava com a mina do nada. Eu dei uma virada, ela lá, o fio-terra. Chega, tomei um choque. Olha como a história fica legal. Olha como fica pesado. Tava com a mina na cama do nada. Ela me deu uma dedada no cu. Olha isso. Porque a gente é bom adjetivando no sexo. Sabe que o europeu, ele tem um negócio, como ele é mais contido, eu conversei com mulheres que transaram com europeus já, brasileiras que transaram com europeus, e eu troquei uma ideia. 70% ou 80% da patéia, porque eles são meio retraídos. Eu perguntei, O que vocês xingam na hora do sexo? Porque o brasileiro fala, né? O brasileiro, Sua puta safada, vagabunda, cadelinha. A gente fala cadela e cadelinha. A gente já chama no diminutivo. O brasileiro é bom xingando. A gente é comunicativo até na hora do sexo. E eu perguntei pra eles, o que eles falam, O que vocês falam na hora do sexo, português? Aí eles ficaram meio... Algum falou, Vocês não falam nada. Eu falei, Transa no mute? Fica um fudendo e o outro... Mas tá dentro do elevador? Tá fudendo dentro do elevador? Fala nada, Não fala nada, nem da hora que dá o tapa. Tem que dar o tapa e xinga. Dá o tapa, xinga, né? Que é mete, tapa, xinga. É o... Mete, tapa, xinga. Mete, tapa, xinga. Tem que xingar. É a métrica. É a métrica do negócio. Não xinga. Ele falou, Não, não xinga. Mas dá o tapa e fica em silêncio, Caralho, Que frieza. Até a polícia xinga depois do tapa, Vocês não... Aí eles foram se soltando E começaram a falar o que ele falou. Puta, puta. Eles gritaram, Falam, puta. Eu falei, É, puta é universal. Puta a gente fala também aqui. Aí ele falou, O que mais? Ele falou, Ordinária. Ordinária. Ah, Ordinária me derrubou. Ordinária. Tá transando com um pá de rosto, Cara. Ordinária. Vou gozar, hein, Ordinária. Tchu, 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 tchu. Pá. Ordinária não dá. Ordinária. Se eu tô transando, Me xingam de ordinária, Eu perco tudo. O que mais? Badalhoca. Badalhoca. É muito bom badalhoca também. Tem que fuder com o celular do lado. Ok, Google, O que é badalhoca? Sabe o xingamento que eles xingam, Que é o homem xingando a mulher? Que é o mulher com mulher? Que é porca. Né? Né? Os brasileiros já ficam revoltados Pelas portuguesas que estão sendo xingados. Sororidade. Eles xingam de porca. Porca, tá transando. Porca, pode xingar uma brasileira de porca. Porca, você sai fora. Tomei banho, tá? Passei até pano na casa pra te receber, Pra você me chamar de porca. Parabéns. Então fica batendo punheta aqui, Que a porca vai lá pro outro quarto. Porca, não aceita, né? Vocês não aceitam porca? Mas olha como a linha é tênue das coisas. Porque você pode xingar de alguns animais, Mas porca não. Vaca pode. Cadela pode. Cachorra pode. Porca não. Porca não. Mas o homem é igual também. O homem você pode... Vagabundo. Homem é o tesão. Vadio. Ai, é foda. Desempregado. Desempregado. Caiu num lugar que a gente não quer aqui. Vagabundo. Ah, sua safada. Encostado que mora com a mãe. Aí é foda. Portugal. Muito boa. Comida de lá. Um dia eu vou morar em Portugal ainda. Se eles deixarem eu entrar depois De eu colocar esse vídeo na internet. Não, eu gosto muito de lá. A comida é muito boa. Vai tomar no cu. A comida deles. Eu fiquei 14 dias, Mas só queria saber só O que for comida portuguesa. Não vem com o brasileiro Que vem morar aqui E tá tentando a vida Que ele faz um arrozinho com feijão. Não. Eu quero bacalhau, azeite. Eu quero as coisas que vocês têm aí. Eu quero... Mano, eu comi muita comida portuguesa. Eu caguei o Cristiano Ronaldo Quando eu voltei para o Brasil. Sentava para cagar e fazia Sim. Tava na Europa. Vamos fazer show lá. Muito foda. É o lugar que eu mais gosto de fazer show. Mais gosto de fazer show. Mais do que no Brasil. Desculpa. Gosto de fazer mais lá. É, gosto. Porra, eles pagam euro. Como é que eu não vou gostar? Gosto de fazer mais lá.